Lagado eu bebo com gosto, se eu não bebo eu sofro Na mesa tem uma garrafa e no meu celular tem um chip novo Prontinho pra ser bloqueado por ela Quando ela ouve minha voz, ela desliga na cara Quando eu ligo de novo, vai direto pra caixa Mas eu insisto mais um pouco, aí eu ligo pelo celular dos outros Tem uns 300 celular nessa balada pra eu te ligar E um por um você vai ter que bloquear Vai ser tipo cobrança de banco, secos e eu ligo de novo Eu só quero ouvir o seu oi, para de ligar seu louco 300 celular nessa balada pra eu te ligar E um por um você vai ter que bloquear Vai ser tipo cobrança de banco, secos e eu ligo de novo Eu só quero ouvir o seu oi, para de ligar seu louco Continua atendendo o seu oi, para de ligar seu louco Quando ela ouve minha voz, ela desliga na cara Quando eu ligo de novo, vai direto pra caixa Mas eu insisto mais um pouco, aí eu ligo pelo celular dos outros Tem uns 300 celular nessa balada pra eu te ligar E um por um você vai ter que bloquear Vai ser tipo cobrança de banco, secos e eu ligo de novo Eu só quero ouvir o seu oi, para de ligar seu louco 300 celular nessa balada pra eu te ligar E um por um você vai ter que bloquear Vai ser tipo cobrança de banco, secos e eu ligo de novo Eu só quero ouvir o seu oi, para de ligar seu louco Continuo atendendo em São Paulo dos 200 e poucos Tomas se ministrar! Israel Rodolfo